A mistura rica demais também é ruim, porque se eu tiver uma mistura muito rica, vai gerar uma carbonização muito alta, pode ocorrer a lavagem do cilindro, que é quando eu tenho uma mistura muito rica e o próprio combustível em forma líquida ele não se queima, então ele lava o óleo das paredes do cilindro. Fazendo isso, eu vou ter um desgaste maior entre os anéis e a saia do pistão e o cilindro do meu motor e também se tiver uma mistura muito rica, além de acontecer isso, pode descer o combustível, se misturar com o óleo, você tirando o óleo, analisar que ele está com a coloração cinzenta, isso é sinal que você tem uma mistura muito rica no motor, certo? Então você tem que tirar a giclagem, porque se o óleo, se a gasolina se mistura com o óleo, você perde a propriedade do óleo, que é fazer a função dele, que é manter a lubrificação do motor, evitar o desgaste e manter a durabilidade do motor. Então se você deixa assim, você tem um sério risco de quebras no seu motor quando você faz isso, tá? Quando você tem todo o combustível, só para você entender, todo o combustível que desce para o cárter, no óleo, em pequenas quantidades, quando o óleo atinge 60 graus, ele evapora, por isso que você tem lá o respiro, vai sair pelo respiro lá, certo? Então ele evapora. Mas se você tem uma grande quantidade, vai misturar com o óleo e vai ser prejudicial.